Primeiro é ter certeza, né, a profissão, Fernando, você que é jornalista sabe, não é muito fácil, né, a profissão que tem, que passa por, a gente falou aqui, 10, 13 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha um jornal impresso, hoje em dia é outra coisa, então assim, é uma profissão que passa por mudanças o tempo inteiro, né, então é, primeiro gostar de escrever, eu acho que você tem que gostar de escrever, eu era uma criança que gostava muito de ler, que gostava muito de escrever, porque no final das contas a profissão é bem isso, mesmo que você vá para a internet, mesmo que você produza conteúdo na internet, você precisa ter referência, você precisa ter bagagem, então você precisa ser uma pessoa que lê, que escreve bem, né, ter certeza, tentar conhecer um pouco da profissão, não é uma profissão fácil, a gente, esses dias eu li uma matéria no F5 da Folha, a mulher falava assim, uma ex-BBB, falando, ah, eu sempre quis ser jornalista, mas quando eu vi o salário de vocês, eu insisti. É, então assim, é... Mas isso é lenda, né, essa questão do salário, isso que é lenda. É lenda, né, a gente é milionário, né, a gente é, não, é, então assim, é, e eu acho que é isso, né, se eu gostar mesmo e saber que você vai, no final das contas, vai ter que escrever muito e vai ter que ser um profissional que lê muito, ouvir mais do que falar, né, o profissional do jornalismo, a gente, o que eu tô falando aqui agora, eu tô mais acostumada a ouvir do que falar, então, ter muita curiosidade, né, eu acho que o jornalista precisa ser muito curioso, precisa ser muito inquieto, porque é daí que vem, que vem as notícias, que vem os furos, as reportagens interessantes, e eu acho que é isso. Tem espaço ainda pro jornalista profissional no mundo de hoje, nos próximos anos, próximas décadas, com toda essa evolução de rede social, de tudo, tem espaço aí pro jornalista profissional, Cecília? Tem, quem é um bom profissional tem espaço, se você é um bom profissional, você vai ter espaço, não tem jeito, você vai cavar isso de um jeito ou de outro, e a internet, ela ajuda um pouco nessa exposição, porque, né, você consegue divulgar o seu trabalho de uma maneira que tá ali nas redes, né, até mais fácil, mas se você é bom, eu acho que tem espaço, sim, você pode não ser o cara que vai bombar e vai ter um milhão de seguidores no Instagram, no TikTok, mas espaço tem, tem sim, com certeza. Tchau.